Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo, meu nome é Victor e eu tô aqui agora para te perguntar se você joga fora a caixinha de leite. Se sim, continue neste vídeo até o final que eu quero te dar uma dica e uma ideia totalmente reciclado, sustentável e do lixo virando luxo através de uma caixinha de leite que eu tenho certeza que você vai amar o resultado do que eu transformei nisso daqui. Mas antes, convido você que tá chegando e não conhece o nosso canal, se inscreva, porque todos os dias a gente posta um vídeo novo que eu tenho certeza que vai ajudar muito essas tuas hortens, essas tuas plantas e vem com a gente! Vamos por mim! Então vamos lá, meu querido amigo, minha amiga, eu aposto com você que o vídeo de hoje com relação a caixa de leite vai ser um dos melhores da tua vida porque a gente vai reciclar o que ia para o lixo e transformar em luxo de uma forma espetacular e eu quero que a partir de hoje você nunca mais pense em jogar fora a caixa de leite, tá ok? Então vamos lá, o que a gente vai precisar? Vamos precisar de seis caixinhas de leite, tá? Sendo que três a gente vai separar e três a gente nem vai tocar nele agora, perfeito? Por quê? Essas três que a gente separou com uma tesoura, a gente vai cortar essa parte de cima aqui, tá? A gente vai tirar essa parte de cima porque a gente vai precisar dessa parte aqui de dentro. Eu vou aproveitar para cortar essas outras três aqui e assim que eu cortar eu volto com você, gente, depois de cortado vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Cortou, o que a gente vai fazer? Vamos fazer buraquinho embaixo? Porque a gente vai precisar disso daqui no futuro, tá? Agora o que a gente vai utilizar com aquelas ali que a gente nem mexeu é o seguinte, a gente vai pegar duas dela, vamos colocar deitada e vamos pegar uma dessa daqui e colocar do lado dela, desse jeitinho, tá? Com uma fita, fita crepe, fita isolante que você tiver, a gente vai começar a enrolar, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer que ela fique segura, uma na outra, desse jeito aqui, ó. Aqui está, gente, olha só como ficou. A gente tem que grudar as três para ficar desse jeitinho. Duas sem estar aberta e uma com aberta. Ou seja, a gente vai deixar essa daqui do lado, agora a gente vai pegar essa que está fechada e mais uma que está aberta e vamos fazer o mesmo processo. Pronto, gente, ficou do jeito que a gente queria, agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar essas três, vamos colocar aqui embaixo. Pegou as duas que a gente fez, coloca em cima dele e essa última a gente coloca aqui, ó. Agora vamos pegar novamente isso daqui e entrelaçar tudo para ficar bem seguro. Então, aqui está, gente, dá uma olhadinha, ó. Depois da gente ter feito aquele processo de ficar grudando caixa por caixa, ela tem que chegar nesse concluído aqui, ó, tá? Você pode balançar que ela não vai cair. É isso que a gente tem que procurar, para ela não cair e a gente tem que formar degrau, tá? Um, dois e o terceiro, ou seja, para melhorar ainda mais o nosso trabalho, eu gosto de usar muito a tinta preta e você escolhe qualquer tinta que você quiser. A gente vai pintar isso daqui bonitinho. Eu vou pintar de pintar, eu gosto de pintar muito com preto porque é uma cor que eu gosto muito, tá? Agora eu vou pintar e depois de concluído eu volto para você ver. Olha como ficou depois de pintado, como já mudou a aparência daquela coisinha feinha que estava. Olha que se transformou. Lindo, que coisa incrível. Dá uma olhadinha, ó. Bem seguro, bem pintadinho, bonitinho. E agora para melhorar ainda mais o nosso acabamento, eu gosto muito de utilizar essas bolinhas aqui que a gente compra em armarinho, tá bom? Armarinho, papelaria, você vai encontrar isso daqui, é bem baratinho, um metro, tá? 50 centavos, um real. Eu vou fazer o seguinte, eu pego e aí eu vou enfeitar aqui bonitinho. Depois de enfeitado eu volto para você dar uma olhadinha e aí eu já volto também para você ver o que eu vou transformar isso daqui. Olha que coisa mais linda e fantástica que a gente transformou usando caixinha de leite, tá? Eu aposto que você adorou esse vídeo. Agora eu vou colocar umas plantas. Isso daqui a gente fez uma jardineira aí acoplada para a gente colocar planta, uma hortinha, cebolinha. Eu vou colocar aqui e aí eu volto para você ver o resultado tão esplêndido e lindo que eu tenho certeza que você vai amar. Vem comigo. Gente, olha só o espetáculo que isso daqui se transformou. Eu estou super feliz, eu não tenho palavra para expressar. Dá uma olhadinha nisso, gente. Que espetáculo. Olha só o que a gente plantou. Alface, cebolinha. Pode plantar qualquer tipo de planta que você quiser. Suculenta. Toda planta que você quiser na vida. Dá uma olhadinha nos detalhes. Esse branquinho aqui ficou show. Eu peço uma coisa para você do fundo do coração. Me ajuda a divulgar esse trabalho que eu tenho certeza que muitas pessoas vão amar quando construir algo assim utilizando caixa de leite. O que realmente ia para o lixo, hoje se transforma em algo incrível. E eu vou colher esse meu alface lindão para experimentar daqui a pouco na minha salada. Que lindo. Corre lá embaixo, deixa o teu like para mim. Escreva lá embaixo também se você gostou desse trabalho. Grande abraço. Eu estou chocado. Eu acho que vou ficar o dia inteiro olhando para essa minha obra de arte aqui que eu estou amando muito, muito, muito. Um grande abraço e muito obrigado e até a próxima. Olha que lindo, gente.